10 horas e 10 minutos, me perdoem aí por esses 10 minutos, tá ok? Vamos que vamos, 462 pessoas na sala, isso é muito bom, hoje um dia especial, afinal de contas hoje comemorando aí um ano da LiberForex Online, olha que legal pessoal, um ano, maravilha, bom demais. Deixa eu ver aqui, se eu consigo colocar a apresentação, mas deixa eu, eu tenho que estar aqui no domínio, peraí, deixa eu colocar aqui, pronto, legal, olha aí que maravilha, né? Mais membros chegando, mais convidados e olha só, a sala cabe aí 500 pessoas, nós já estamos com 467, poucas pessoas, tá faltando 30 pessoas para completar aqui pessoal, então, quem quiser entrar aí, você sabe de alguém, chama logo, corre, né? Porque aí vai lotar, né? Vai lotar, maravilha, bom demais. Mandar um alô aqui rapidinho, né? Pessoal aí de Goiás, olha, pessoal de São Paulo, Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul, da Bahia, olha, Paraná, o que mais aqui? Muitos convidados, sejam todos muito bem-vindos, tá? Ok, boa noite a vocês, aqui quem vos fala é Messias Araújo, tá? Eu sou aqui, membro nesse projeto, participo, sou um dos representantes, como muitos, né? E falar em representante, tem vários aqui, ó, o pessoal da Paraíba, o pessoal de São Paulo, Minas Gerais, quem mais? Pessoal de Portugal aí, sejam todos muito bem-vindos, né? Maravilha, quem mais aqui? A Bahia eu falei, né? Rio Grande do Sul, enfim, tá o Brasil todo, gente, tá o Brasil todo na sala, o pessoal de Brasília, né? Meu amigo Almir, o Rones, tá todo mundo aí, tá maravilha, bom demais, ó, que beleza, 477 pessoas, vai lotar, viu pessoal, vai lotar, se você sabe de alguém aí, principalmente do seu convidado, chama pra cá, pede pra ele entrar às pressas, porque já estão 479, tá chegando ali, tá? Então são 500, pelo que eu sei, são 500, ok? Maravilha, ó o Renato aí de Brasília, olá Renato, abraço, quem mais, quem mais? Rafael de Minas Gerais, enfim, gente, que legal, 480 pessoas, enfim, vamos que vamos, né? Vamos iniciar aqui a apresentação, nós vamos, deixa eu ver se ela tá aqui no ponto aqui pra mim, só um pouquinho, ou se eu vou ter que sair e entrar novamente. Eu vou fechar aqui, tá pessoal, só um pouquinho, por favor, deixa eu, pera aqui, o pessoal de Porto Seguro, o pessoal de Onápolis, lá na Bahia também, tá todo mundo aí, que legal, ah, Ceará também, Paraná, Pará, olha aí, beleza. É, gente, eu vou ter que sair da sala e entrar novamente, porque não aparece pra mim aqui o comando da apresentação, não está aparecendo, então eu vou ter que sair rapidinho, tá, é questão de um minuto. Tô saindo e volto já já, só um minuto. Muito bem, já estou de volta, agora sim, subindo a apresentação, só confirmando com vocês aí, se vocês estão me ouvindo, né, e visualizando o slide, ok? Podem, aí, beleza, muito bom, né? Estão visualizando o slide também, né? E o áudio está bom, ok, maravilha. 484 pessoas, ó, 485, pessoal, vai, vai lotar, né? Aqui, a gente sabe que daqui para as 10h30, enfim, vai chegar mais pessoas, infelizmente. Eu não sei aí, está conosco o suporte, diretamente de Miami, o suporte da empresa, na presença aí do nosso amigo, o Thomas, grande abraço, Thomas. Obrigado pelo apoio que você tem dado aí a todos nós, né? Bom demais. E também a todos os representantes que estão na sala, né? Tem muitos aqui, eu não sei todo mundo aí, os nomes. Nós temos algumas novidades, tá bom, pessoal, que nós vamos falar aqui no final, vou deixar para o final, vou fazer uma apresentação bem resumida, básica, né? Indo aí nos pontos principais, tá bom? Está faltando aí só sete, cinco, seis pessoas para completar aqui a capacidade da sala. Que pena, né? Eu já vejo aí até com o Thomas, se tem como... Ô, Thomas, está faltando três pessoas só para completar o limite da sala. Eu não sei se tem como conseguir aí aumentar aí, né? Mais de 500. Caso você conseguir junto aí ao céu da empresa, né? O Michael. Pronto, lotou a sala, gente. 500. 500 pessoas. Olha aqui. Cabe mais? Não cabe, né? Que pena. Olha, 500 já. Lotou. Capacidade total. Caiu para 498. Enfim, né? Vamos que vamos. Vamos à apresentação. Com certeza tem muita gente que vai querer entrar e não pode, né? Que pena. Na próxima, da próxima vez, você vai ter que ir. Olha, que pena, né, Thomas? Beleza, não tem como aumentar a capacidade da sala. Mas vamos lá. Vamos à apresentação. Não vamos perder tempo, né? Já perdemos tempo aqui demais. Beleza. Então, deixa aqui só regular aqui, ok? Espera aí, só um pouquinho. Tem que deixar tudo pronto aqui, porque senão depois atrapalha tudo. Aí, legal, né? Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pela presença do suporte da empresa que está aqui conosco. Eu me chamo Messias Araújo. Sou um dos representantes e também investidor. Também faço parte, tenho os meus investimentos. Estou feliz, estou satisfeito com a empresa, com o resultado. Aí, a sala lotada, pessoas tentando entrar e não conseguem. Fica para a próxima, né? Mas aí, parabéns a você que chegou cedo, né? Que guardou aí a sua posição. E está aí, ó. Gente, um ano. Um ano online. A empresa aí na internet. Para todo mundo. Já presente em vários membros de vários países. Muito legal. E principalmente aqui para nós que falamos o idioma português. E também o pessoal de Portugal. Está aí. Um ano online. Então, vamos que vamos. Espera aí, deixa eu só regular aqui. Pronto. Vamos lá. A apresentação. Liber Forex. Nós trabalhamos, seu dinheiro cresce. De início, já digo a vocês o seguinte. Não é multinível, tá pessoal? Não é multinível. Não tem produto. Aqui você não vai comprar produto nenhum. Muito menos vender. Você vai entender exatamente. Você que é convidado, seja bem-vindo. Você vai entender como isso tudo funciona agora. A nossa empresa. Falar um pouquinho da empresa. É empresa. Não é um site. Simplesmente um site. Não é um programa que gera lucros aí. Altos lucros. Não. É uma empresa. Nós trabalhamos juntos, com sucesso, dois anos na área de investimento local. Isso até outubro de 2011. Quando começamos a expandir nosso círculo de investimentos. e maximizar o nosso capital através da oferta de oportunidade de investimento para particulares e empresas. E começamos a aceitar membros globalmente. Isso faz, completa hoje, exatamente um ano que a empresa passou a atuar mundialmente. Ou seja, através da internet. Mas isso, ela já vinha atuando lá no país de Belize durante dois anos. Foi um sucesso e agora mundialmente está sendo um grande sucesso também. O objetivo é maximizar o capital investido, reforçar o capital da empresa e aumentar as chances de geração de lucros. Estamos confiantes de que, como nós conseguimos atingir um sucesso espetacular no investimento local, vamos também alcançar o maior sucesso no investimento global. Enquanto temos a questão da confiança dos investidores. A LiberForex, que é uma empresa, ela está trabalhando online desde 25 de outubro de 2011. Portanto, hoje, 25 de outubro de 2010, um ano online. Mas a equipe que está envolvida na LiberForex, ela foi formada em 2009. E cada comerciante ou qualquer outro funcionário da LiberForex são bem experientes. LiberForex, ou LiberForex, como queiram, ela está oficialmente registrada em Belize, no país de Belize. Ela está registrada como empresa de negócios internacionais. E ela tem uma licença financeira para gerir o dinheiro de terceiros. Isso significa que temos o direito legal de investir o dinheiro dos membros, dos investidores. Ok? Então, bem claro, não é multinível, não tem produto, você não tem que comprar nada e nem vender nada. Se trata de uma empresa legalizada, registrada, a qual você pode ver os documentos. Já, já eu digo como é que você pode baixar esses documentos aqui pela sala mesmo e também disponível no site. O que a empresa faz? Ela investe em quê? O pessoal pergunta, ah, mas esse dinheiro para pagar todo mundo vem de onde? Então, está aí, olha, o que fazemos? Nós investimos no comércio de Forex, ou seja, no mercado Forex. LiberForex acumula o dinheiro de todos os seus investidores no fundo de investimentos geridos pelos comerciantes da empresa. Forex, ou Forex, traz lucro. Oferecemos oportunidade de investimento para particulares, ou seja, pessoas físicas e pessoas jurídicas, de modo a permitir a participação no mercado Forex dentro de um ambiente de investimento seguro e livre de riscos. Nós protegemos a sua privacidade, os seus dados e a segurança dos seus dados pessoais. Nossa empresa tem sido capaz de ajudar milhares de nossos clientes para alcançar a liberdade financeira. Por isso que é esse sucesso que a LiberForex está fazendo no Brasil e no mundo. Está aí uma sala lotada, literalmente lotada. Estamos orgulhosos de oferecer serviços diferenciados, vejam bem, diferenciados, e um programa de investimento lucrativo para os investidores em todo o mundo. Em todo o mundo, e esperamos continuar superando todas as expectativas dos nossos clientes. Ainda continuando falando da empresa, a nossa equipe, a equipe que compõe a LiberForex, nossa equipe é composta por uma elite de funcionários competentes em assuntos de gestão de investimentos. Isso, pessoas com vasta experiência em gestão de fundos e mercados fórex, sobre as circunstâncias econômicas existentes. Cada um desses departamentos é composta de uma hierarquia funcional, começando com o chefe do departamento, de baixo, para os funcionários de apoio àquele determinado departamento. Consideramos a nossa equipe profissional e dedicada como um ativo importante da empresa, uma vez que o espírito de equipe e vontade de inovar combina, além de atingir os mais altos níveis de excelência em negócios e nível de serviço ao cliente. A estrutura organizacional da empresa contém vários departamentos, como segue. Primeiro, serviço administrativo, é um departamento. Outro departamento é o departamento de gestão de contas, suporte para o cliente, para clientes, inclusive na pessoa do nosso amigo Thomas, que é um brasileiro que trabalha no escritório em Miami, e temos novidade para o suporte em língua portuguesa, tá pessoal? Para vocês terem uma ideia, a empresa contratou, já já eu falo para vocês com mais detalhes, contratou mais pessoas para atender a todos nós aqui, tanto Portugal como principalmente o Brasil. Departamento de tecnologia, departamento financeiro, comerciante de fórex, onde tem aí cinco traders, pessoas que operam no mercado fórex, que revezam, operando nesse mercado, 24 horas, durante 24 horas, para que a empresa venha a oferir esses lucros e também nós participarmos. Muito bem, por que LiberForex? Por que investir em LiberForex? Por que participar? Por que? Estamos totalmente confiantes de que, através de sua escolha, principalmente você que é o nosso convidado, para investir com a gente, você tenha feito aí a escolha certa. A nossa empresa, preste bem atenção, o que a LiberForex está dizendo através desta apresentação. Olha só, nossa empresa garante a segurança do investimento de cada cliente e dos lucros. Há várias razões que tornam a LiberForex diferente dos outros, membros das outras empresas, entre aspas, dos outros sites, dos outros programas, que operam no mercado de investimentos, dentre os quais as mais importantes são isso, que é fundamental, principalmente para você que é convidado, e você que é membro também, para que você entenda qual é o diferencial. Primeiro, empresa, repito, empresa legalmente registrada no país de Belize. Não há taxas de administração, aqui a gente não paga adesão, não paga mensalidade, não paga renovação de nada. Retornos diários, isso quer dizer o quê? Que nós ganhamos diariamente, você investe hoje, amanhã você já tem saldo. Você pode sacar ou reinvestir, nós vamos explicar isso aqui. Mas o ganho é diário. Pagamentos rápidos, quem está recebendo aí, que é só todo mundo, sabe que realmente os pagamentos são rápidos. Pagamentos feitos em sua conta diariamente, quantidade mínima para investir um dólar, ou seja, qualquer brasileiro ou qualquer pessoa no mundo pode participar. Porque qual é o valor mínimo? Um dólar apenas. Não há limite máximo de investimento, você pode investir qualquer valor, não há máximo, e não há limite mínimo de retirada. Se deu ali um dólar ou menos de um dólar, claro, depende do processador, tá pessoal? O sólito SPAY mesmo, me parece que o mínimo dele é um dólar, certo? Porque pelas taxas que eles cobram. Agora o Liberty Reserve, os outros, é 50 centavos, alguma coisa assim. Não há taxas para retirada, ok? O valor que você tiver, o valor que você vai retirar, você pode fazer quantos depósitos adicionais quiser, eu vou explicar isso aqui melhor. Você fez um depósito hoje, sei lá, digamos, 100 dólares ou 1.000 dólares, aí amanhã você quer fazer um outro? Pode fazer, sem nenhum problema. Não soma aquele, sabe? Fica um depósito à parte, eu explico já o porquê. Prazo de investimento, qual é o prazo de investimento? 180 dias. O seu dinheiro, seu capital, ele fica aplicado por 180 dias diretos, contando, veja bem, contando sábado e domingo, tá? No caso do prazo do investimento, 180 dias. Você investe hoje 180 dias, amanhã 179, depois 178, e assim sucessivamente. Tá, o que acontece depois que termina esses 180 dias? Você vai ter o seu capital devolvido. A empresa não fica com o seu capital, ela devolve o seu capital, tá bom? E nesse período, claro, você foi aí tirando, sacando ou colocando aí juros sobre juros, que eu vou, a composição que nós vamos explicar mais adiante. 100% do seu capital voltará no final do plano. Pessoal, prestem atenção nisso. Isso aqui é incrível esse negócio. Você investe, você ganha e no final a empresa te devolve. Isso mesmo, 100%. Olha que legal, tá? Garantia bancária para os membros Prime. Tá aí o modelo, o novo modelo, digamos assim, da garantia bancária, que a gente explica melhor mais adiante, tá certo? Tá aí, ó. E suporte em português. Isso é muito bom pra nós. É uma empresa que não, o site é em inglês, mas nós temos o suporte em português. Ok? Por que Belize? É a grande pergunta, né? Por que a empresa não está nos Estados Unidos, não está no Brasil? Porque ela está lá em Belize. Belize, olha só, ela fica localizada na América Central, ou seja, ali entre a América do Sul e a América do Norte. E Belize é um país, tá? Membro independente da comunidade britânica. ONU, OMC, FMI e outras organizações internacionais. Belize tem uma excelente reputação. É uma jurisdição limpa, ok, e respeitável que atende aos padrões internacionais de boas práticas. A localização geográfica de Belize, o fuso horário conveniente, estabilidade política e econômica que o país tem, né? Sistema legalmente atrativo para as empresas, profissionais educados e competentes e acessível, força de trabalho falando inglês, updates modernas, comunicações eletrônicas e vantagens, enfim, lá tem tudo que vem a proporcionar um bom trabalho da empresa. Não só da LiberForex, como de outras empresas também, né? Então, tudo isso faz de Belize o quê? Um excelente local para negócios. Por isso que a empresa está lá, né? Conveniente, acessível e profissional. Inclusive, uma das questões que fez com que a empresa fosse para lá, se estabelecesse lá, é a questão de impostos, né? Lá, para vocês terem uma ideia, é isento. Isso mesmo, isento. A empresa não paga impostos lá em Belize. Imagine se ela estivesse em outro país, quer dizer, ficaria um negócio inviável para o mundo. Por isso que a empresa está localizada, legalmente registrada em Belize. Sobre o Forex, falando um pouquinho sobre o Forex aqui, para nós entendermos melhor. Veja bem, as divisas, né? Que são moedas ou mercados Forex, é o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo. Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas de onde vem o dinheiro para pagar todo mundo? A empresa tem um ano no mercado online, um ano pagando a todos certinho, ok? Pagando a todo mundo certinho. Não há reclamação aí na internet, que hoje, com o advento da internet, a gente sabe. Se uma empresa pisar na bola, já era. Já era. Se espalha a notícia mesmo e todo mundo fica sabendo. Agora, ela hoje completa um ano online com uma boa reputação. Mas de onde vem o dinheiro? A empresa trabalha com investimentos, pessoal. Ela pega o meu, o seu, o nosso capital e investe no mercado Forex, que o mercado Forex é considerado o maior, o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo. Com um volume diário, só para nós termos uma ideia, de mais de 4 trilhões de dólares. É mais do que três vezes o valor agregado do patrimônio de mercado dos Estados Unidos e do tesouro aí combinado. Só para nós termos uma ideia, isso é diário, gente. Mais de 4 trilhões de dólares. Claro que é um mercado que se ganha muito dinheiro. Agora, claro, você tem que ser um profissional. E o pessoal da LiberForex realmente são aí, pessoas, são profissionais que sabem realmente o que estão fazendo. Negociação sobre este mercado envolve a compra e venda de moedas do mundo, tendo lucro a partir da diferença das taxas de câmbio. Basicamente, compra na baixa, vende na alta e aquele negócio tudo. O momento certo de comprar, o momento certo de vender. O Forex pode render lucros elevados. Ao contrário de outros mercados financeiros, o mercado Forex não tem localização física. E nenhuma troca ali central, fora da bolsa. Ou seja, não precisa ter um prédio, não precisa ter... Não, online, a empresa negocia, tendo ali cinco trades, se não me falha a memória aqui, que operam 24 horas para oferir esses lucros e nós termos também a nossa participação. Ele, o mercado, opera através de uma rede global de bancos, corporações e indivíduos que negociam de uma moeda para outra. A falta de uma troca física permite que o mercado de Forex, permite que o mercado de Forex para operar em uma base de 24 horas. Então não para, gente. 24 horas ali, só não funciona ao sábado e domingos. Mas de segunda a sexta, 24 horas, estendendo-se de uma zona para outra em todos os principais centros financeiros. Isso aqui é só para você entender um pouquinho o que é o mercado Forex, ok? Por que Forex? Por que a empresa investe e ganha dinheiro e nos paga? 24 horas de negociação, alta liquidez, nenhuma comissão, não precisa pagar a comissão para ninguém, disponibilidade de mercado estável. Isso são aí alguns dos benefícios e vantagens que ampliam as relações comerciais Forex, fazendo desse negócio, um negócio muito atraente. Então o mercado Forex, olha, dá dinheiro sim. É muito fácil dizer que é comprar na baixa e vender na alta, conforme eu falei. Mas o segredo, o truque é saber quando fazer isso. E aí realmente só o pessoal que são profissionais expert na área. Investindo mil dólares ou mais, você será membro Prime e terá a garantia bancária. Já já vou falar dos planos que a empresa oferece e você vai entender melhor. Mas você investindo aí a partir de mil dólares, você tem a garantia bancária. O que é a garantia bancária? Veja bem, o Bill Bank, o Bill Bank, quase que não sai, garante o capital investido a um beneficiário. Ou seja, a soma, o valor, só é pago se o opositor não cumprir as obrigações estipuladas. Este é usado para segurar um investimento, ou melhor, um investidor de perda ou dano devido ao incumprimento pela outra parte. Ou seja, digamos que a LiberForex não cumpriu com as suas obrigações, que o principal é o pagamento a nós ou a determinado membro, O banco vai arcar com este compromisso. A garantia bancária é fornecida pelo Unicredit e Bill Bank. O Unicredit e Bill Bank recebeu o título de melhor banco na Bulgária. É um reconhecimento pelo quarto ano consecutivo do prêmio Banco Europa Ranking de Instituições Financeiras. Então, quem investe acima, a partir de mil dólares, passa a ser um cliente, um membro prime. Ok? Legal. Então, vamos lá. Planos de investimento. Falei um pouquinho da empresa, falei um pouquinho da garantia bancária, certo? Agora, falei do mercado Forex, que é onde a empresa investe. Daqui a pouco a gente responde as suas perguntas, tá bom? Agora, vamos aos planos de investimento que a empresa oferece. Os nossos programas de investimento oferecem amplas oportunidades para controlar os seus fundos próprios. Você pode fazer um lucro em uma base diária ou escolher a opção de combinar, acrescentando os juros ao montante principal do depósito a cada dia. Vou explicar isso aqui melhor, tá? Você pode escolher tudo ou parte de sua renda diária para ser reinvestido. Exemplo, se você optar pela composição de 40% do seu lucro, ou melhor, 40% do seu lucro, vai para uma conta principal. E 60% estarão disponíveis para retirada. Você tem um saldo, um ganho diário. Ok? Você pode sacar esse valor ou pode reinvestir. Digamos que você está ganhando 100 dólares por dia. Você tem lá 100 dólares. Você pode sacar os 100 dólares ou, então, você pode, no exemplo aqui, se você optar por reinvestir 40% desse valor, o que vai acontecer? Você não tem 100? 40 dólares vai ser reinvestido, ou seja, vai somar ao valor principal. Ok? E sobra 60 dólares que você poderá sacar. Ou reinvestir tudo. Isso a gente chama aí do componde, né? A composição. Nós pagamos em dias úteis. A empresa paga em dias úteis, ou seja, de segunda a sexta-feira. Quantidade mínima de investir, já falei, em um dólar. Não tem nenhum mínimo para retirada. O lucro, o seu ganho, é pago para o saldo disponível. E você pode retirá-lo a qualquer momento, fazendo um pedido aí na área de membro em retirada. Tá bom? Só chegou ali, fez o saque e a empresa já envia o seu pagamento. Muito bem. Os planos, né? Os planos de investimento. O prazo, conforme nós já falamos, é de 180 dias úteis, tá? Para todos os planos. Dias úteis para rendimentos. Ok? De segunda a sexta-feira, vai estar aí trazendo rendimentos para você. Agora, são 180 dias corridos para a devolução do seu capital principal. No final do período de maturidade, a quantidade principal é devolvida para o investidor. Temos aqui quatro tipos de planos. Nós temos aqui o primeiro, que é o Basic. Para participar desse plano, é a partir de um dólar. Um dólar até 99, até 100 dólares, digamos assim, até 99 dólares, você vai ganhar 1,5%. 1,5% ao dia, todos os dias, de segunda a sexta. Em segundo lugar, nós temos o Advanced. O Advanced é a partir de 100 dólares. Quem investe 100 dólares, redondinho, já está no Advanced, que vai até 499. Ok? Aqui, a partir de 100 dólares, você já ganha 1,9% ao dia. Lembrando, pessoal, que aqui não tem Restart, tá bom? Aqui não tem posições, dinheiro no Espírito, não tem nada disso aqui. Não tem ciclo, não tem... Não é multinível, não confundam as coisas. Aqui você investe, fica o valor investido por 180 dias e o saldo, o ganho, os juros ali, você pode sacar ou reinvestir. Tá bom? O terceiro plano é o Elite. Para ser um Elite, para entrar nesse plano, você tem que investir aí 500 dólares redondo. A partir de 500 dólares completos, né? Onde você vai ganhar 2,2% ao dia. Vai até aí 1.000 dólares, né? 999 dólares, de 500 a 999, você está com 2,2. E o Prime, o plano Prime, que é o plano que te dá a garantia bancária, certo? É a partir de 1.000 dólares. Tem que ser os 1.000 dólares redondo, fechadinho, tá bom, pessoal? Você já é um Prime, tem a garantia bancária, certo? E passa a ganhar 2,5% ao dia. Olha que legal. 2,5%. E todos os valores que você investir, após 180 dias contados, será devolvido para você. Inclusive com a correção a qual você escolheu ali, os juros. Extrema segurança, abrindo uma conta com a LiberForex, o cliente da empresa recebe total segurança e salvaguarda dos seus fundos relativos a questões financeiras. Então, isso é muito importante saber que o site é muito seguro, tem a segurança aí a nível de um banco. Tecnologias aplicadas por LiberForex têm um nível de segurança de um banco. Então, fique tranquilo em relação às suas informações, os seus dados, como também ao capital. Uma das principais vantagens do uso do nosso serviço é o fato de garantir a confidencialidade 100%. Olha que legal. Se você for vítima de hacker, enfim, aconselhamos que você entre em contato com o nosso suporte, que atende 24 por 7, olha, 24 horas, 7 dias por semana. E que legal. Você entra em contato ali, vai ter um suporte em português, um atendimento aí, como se diz, especial para você. Ok? Então, aqui falando sobre a segurança, já disse, estou aqui adiantando para a gente já liberar para as perguntas. Os processadores de pagamento. Para você investir, fazer o investimento e sacar também, tudo começa tendo um processador de pagamento. Você precisa fazer o cadastro na empresa e o seu investimento é feito por um desses processadores, que a empresa aceita o Liberty Reserve, o Solid Trust Pay, o EgoPay e o Perfect Money. Quem nunca trabalhou com eles, parece um bicho de sete cabeças, mas não é. Logo, logo você pega direitinho, é muito simples, muito fácil de se operar com eles, de trabalhar com eles. Ok? Então, está aí os principais, a empresa aceita. E vamos aqui ao final. Está aqui o suporte, está aí, tem MSN, tem Skype, tem telefone, tem e-mail pessoal. A empresa tem três escritórios, estão aí os endereços e os respectivos telefones em Belize, ok? Onde a empresa é registrada, é o endereço legal em Belize. Em Londres e também em Miami, onde fica, onde trabalha o nosso amigo, o Thomas, né? Trabalha lá no escritório em Miami. Ok? Está aí, ó. Ele tem mais aqui, deixa eu adiantar. Pronto. Links importantes. Isso aqui é muito importante para você brasileiro, para você português. Nós temos ali, ó, a rede social LiberForex, por sinal, hoje amanheceu muito bonita, né, gente? Mandeu novo lote ali, visual, ficou legal. Então, está aí, você anota direitinho, já a gente vai colocar o link, porque é importante você estar cadastrado, porque é ali que nós temos todas as informações, né? Pertinente à empresa, tira dúvida, vende e compra dólares, enfim. É muito importante. Se você conhece alguém que não participa, passe o link, o seu link lá, para a pessoa se cadastrar e ter acesso a todas as informações. Temos também a página LiberForex no Facebook. Essa daqui, se eu não me engano, é a que está em inglês, né? Mas nós temos também um grupo em português. Tem vários, tá? Mas essa é a oficial da empresa, ok? Temos também no Twitter. Está aí, ó. Você pode adicionar, seguir, né? E o canal no YouTube, né? Beleza, com vários vídeos, vários tutoriais que o pessoal já está fazendo aí. Muito legal. Vamos que vamos aqui, para a gente concluir e já liberar para as perguntas e respostas. Está aí, agradecimentos a todos. Muito obrigado por mais esta noite em sua companhia. Olha aí, sejam bem-vindos à LiberForex. E hoje, comemorando, completando um ano online, um ano de muito sucesso, muito trabalho. A empresa vem crescendo de forma consistente, de forma segura. Isso é muito bom. Muito bom para todos nós. Pessoal, eu fiz aqui uma apresentação rápida, para a gente bater um papo aqui, tirar algumas dúvidas. E está conosco o Thomas, que faz pá, trabalha no suporte da empresa lá em Miami. E eu quero dizer o seguinte, um ano hoje, eu tenho aí em torno de 90 dias, se eu não me engano, que participo deste negócio. Estou satisfeitíssimo, não só eu, como muitos que aqui estão, dos quais nós temos rendimentos aí diários. Rendimentos aí diários. Isso é muito bom. A empresa tem, pessoal, há um bom crescimento aqui no Brasil. Isso é muito importante. E deixa eu ver aqui, algumas pessoas parecem que estão caindo aqui na sala, mas estão retornando. Nós vamos liberar agora para as perguntas. Ok? Então, vamos ver aqui.